Um DJ oficial, um DJ oficial, Giro noventa e cinco e Portal Alto Som, DJ Duarte, inigualável. Este é o CD S10 Marrenta, pode aumentar o volume, o repertório é inigualável. Um sonido de la gringa, Justin Vibriani, ajuste de volume porque la fiesta comienza, preparem-se, o show vai começar. Um sonido de la gringa, Justin Vibriani, ajuste de volume porque la fiesta comienza, preparem-se, o show vai começar. DJ Duarte Um sonido de la gringa, Justin Vibriani, ajuste de volume porque la fiesta comienza, preparem-se, o show vai começar. Um sonido de la gringa, Justin Vibriani, ajuste de volume porque la fiesta comienza, preparem-se, o show vai começar. Um sonido de la gringa, Justin Vibriani, ajuste de volume porque la fiesta comienza, preparem-se, o show vai começar. Um sonido de la gringa, Justin Vibriani, ajuste de volume porque la fiesta comienza, preparem-se, o show vai começar. O CD que a moçada tanto esperou S10 Barrenta 2020 O CD que a moçada tanto esperou S10 Barrenta Ah, maravilha DJ Música 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 S10 Barrenta O impacto perfeito do som automotivo Música 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 Se ouvir coisa parecida por aí Música 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 DJ Duarte Este é o CD S10 Marrenta, pode aumentar o volume, o repertório é inigualável. DJ Duarte, inigualável. S10 Marrenta, o impacto perfeito do som automotivo. 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 DJ Duarte, inigualável. O DJ número 1 do som automotivo. S10 Marrenta, o impacto perfeito do som automotivo. S10 Marrenta, o impacto perfeito do som automotivo. S10 Marrenta, o mercado perfeito do som automotivo. Música Música You'll never be the same Once you felt that burning flame You're chasing stars alive What was broken left behind Watch you crumble in the light Nothing can stop you now She's a color from the sky Slowly turns to black and white Lying for radical And now there's nothing left to do So we're breaking all the rules Let you know what we know That I can hear The sun comes from afar I like the moon in the dark I shall feel the fire from my left Coming for a star So dark before the dawn Oh I can see the fire in your eyes In my eyes Oh I can see the fire in your eyes DJ Duarch A voice over motion Oh I can see the fire in your eyes I can see the fire in your eyes Oh I can see the fire in your eyes Oh I can see the fire in your eyes S10 Marrenta Cause I'm already over it You remind the heart of a lie I wish you never told But it's all I've got, just five more minutes and I'll go Say my soul like an echo, cause I know I'm better off alone It hurts my pride and I really know I shouldn't stay, but I don't wanna go DJ Duarte Now that I know the way it ends, the words we chose irrelevant It's just pretend, a little bit, I know I should leave, but I don't wanna go just yet Cause I'm not really over it Aqui é simplesmente a campeã de Balsas e toda a região S10 Marrenta Outra Nem Pensa Outra Nem Pensa Outra Nem Pensa Begeiro Arte Uma voz, uma emoção 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 Este é o CD S10 Marrenta Pode aumentar o volume O repertório é inigualável Uma voz, uma emoção 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 Uma emoção Uma emoção Uma voz, uma emoção Uma voz, uma emoção Uma voz, uma emoção Uma emoção Uma emoção Se duvidar é só colocar do lado E preparem-se para ser entupado DJ Duarte S10 Marenda O impacto perfeito do som automotivo Música And you are the one that likes the fire I am the one who takes you higher I love your voice when you say my name That's my name, that's my name, that's mine And you are the one that likes the fire I am the one who takes you higher I love your voice when you say my name, that's my name, that's mine, that's mine Slow, 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 slow I am the one that likes the fire I am the one who takes you higher I am the one who takes you higher Desafiando tudo e todos Valeu meu brother de Oleno SS10 Marenda Campeão das campeãs A mais inigualável de balsas E toda a região Música A mais inigualável de balsas I am the one who takes you higher I am the one who takes you higher I love your voice when you say my name, that's my name, that's mine, that's mine And you are the one that likes the fire I am the one who takes you higher I love your voice when you say my name, that's my name, that's mine, that's mine And you are the one that likes the fire I am the one who takes you higher I love your voice when you say my name, that's my name, that's mine, that's mine Tchau, tchau DJ Duarte, inigualável Tchau, tchau Tchau, tchau S10 Marrenta Pra ouvir e dançar no volume máximo Tchau 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 DJ Duarte é diferente E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume O repertório é inigualável E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume S10 Marrenta E seu CD S10 Marrenta E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume E seu CD S10 Marrenta pode aumentar o volume E seu CD S10 Marrenta pode manter o volume Tchau, tchau. DJ Duarte, inigualável. 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 Passar no volume máximo. Bom, turma, a gente vai chegando ao final de mais um trabalho, ó. Grande beijo a todos vocês que curtem o nosso som. Muito obrigado pelo carinho. Agradecer também aí a toda a galera que faz o nosso trabalho. Grande emoção e viraliza os CDs que são feitos especialmente com muito carinho pra vocês. Valeu, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legalizado. Zero noventa e nove nove oitenta e um onze meia um sete um. Ligue ou chame no WhatsApp. DJ Duarte. Inigualável.